Ora bem, então, acaba de chegar um rancho conclórico da Ribeira de Salavisa, beira, litoral, rancho sediado em Lisboa, mas que representa a sua terra, que é Arganil. Portanto, acaba de chegar aqui à sede, onde está o museu, aliás não é a sede, o museu do rancho conclórico dos casais de abelhos, e então, agora sim, estão a sair pelo autocarro e vão-se dirigir então aqui, fazer aqui uma visita aqui ao museu. Vamos registrar o momento em que este rancho conclórico de Arganil, sediado em Lisboa, vem visitar o museu. A primeira escola. A primeira, porque a outra é lá em cima, que é onde é a sede do museu, isto é mais antigo, tá? Ah, mas a outra estilha ainda está próximo a mais. Ah, nada, não é, não é, não é, não é, não é. Foram as duas cedidas ao grupo pela câmara, já estavam fechadas, pronto. Depois, considera-lhe a atualização, pronto. Mas isto foi quase assim, de todo o concelho, foi tudo centrado nas freguesinhas, e fez-se cartas de jogar à... Sabe o que é o nosso negócio? É da qual acontece um sentido. O rancho de Arganil, sediado em Lisboa, vou estar aqui a fazer visita. a fazer visita ao museu do rancho, o copo da luta no Grato de Cazares-Ravilhos-Averentes. O rancho de Arganil, desculpa a fazer visita ao local do rancho, muitas vezes, muito mais, muito mais. O rancho de Arganil, desculpa a fazer visita ao local do rádio e não olheu. O rancho de Arganil, desculpa a fazer visita ao local do rancho, não se selva por O que é que a perna tem? Oh, e já vai meia hora. Não é não, não, dez minutos. Nem tanto, ah, então... Vamos adornar perfeitamente. Olha, o Bia, você já tem uma atenção perfeita. O que está aqui assim, ó, fez-me, chega aqui. O que está aqui? Olha, pode-se mandar o problema, não... Não... ah... Vai ficar bem, pois claro. Boa tarde, sejam bem-vindos. Ficou com ele, está a ver? Ela está com a mim. Ora bem, pronto, acho que acabam de entrar os últimos elementos deste rancho folclórico da Ribeira de Salavisa, de Arganil, Beira Litoral, sediado em Lisboa, que vem fazer parte deste festival de rancho folclórico, aqui em Casais de Arvelhos, Abrantes, neste dia 3 de setembro de 2022. Portanto, como já entraram, estão a visitarem, uma vez que estão a visitar o museu, eu vou dar terminada aqui a reportagem, aqui, nesta zona do museu do rancho folclórico etnográfico de Casais de Arvelhos e Abrantes. Então, até já. Tchau. Tchau.